Quando eu cheguei no governo em 2002, do ponto de vista da inflação, do ponto de vista do desemprego, os níveis eram iguais ou piores do que hoje. E que eles diziam que eu não ia conseguir governar o Brasil, que o Brasil estava quebrado, que o Brasil estava devendo para o SMI, que o Marã ia todo final de ano para os Estados Unidos buscar dinheiro para fechar o caixa. Isso acabou. Acabou. Nós resolvemos o problema. O Brasil deixou de ser devidor do SMI e passou a ter quase 400 bilhões de dólares de reserva. O Brasil passou a ser protagonista internacional. E isso o povo vai lembrando. Vai lembrando. E olha que não é por falta do Lula apanhar. Porque se tem um cara, sabe, que toma chibatada da imprensa brasileira, sabe, das 5 da manhã à meia-noite, sou eu, sabe, de todos os jornais, de todas as rádios, de todas as televisões, de todas as revistas, eu estou muito tranquilo. Porque quem tem a consciência tranquila sabe que não pode ficar quando um cachorro late para ele, não fica lá dentro do cachorro. Passa e vai tranquilo, sabe, continua a sua vida.